fala pra ele, fala pra ele ele tá a pé né, pra andar um pouco cê levou o cara lá em cima? não, tô a pé, vamos a pé ah, cê tá ficando maluco põe aí por quê? ah, ó eu, eu vou a pé eu vou tá bom? tem dó pai eu vou sozinho não sim malandro sem vergonha rapaz, vô, não fala assim comigo não ele não tá bem hoje, vó olha lá, vamos mas as garrafas, viu não tá bem, mas as garrafas fica aí, não vem ai, meu Deus do céu te amo, tá